A violência só gera violência Escolha o seu próprio Au! Começou com o que, tia? A violência só gera violência What the fuck? No último auto-ataque, voltou o bagulho dela, cara Cara, tá ligado? Vai tomando Camille e o tiozinho ali, cara Camille e Riven, o cara começa topside sem list Pra quê? Pra gankar o bot Tá bom, vamos ver ele gankando o bot Talon e Caçadinho, Camille e Riven E o cara escolhe gankar Tristana e Tarik Ok Uau! Uau! Morreu Mator 2 Vou tomar outro gank nessa bagaça ainda, mano Meio f*** por área É isso Nossa, mas se o Nunu tivesse aqui, ela tava simplesmente morta, chat Simplesmente morta, tá morta Olha o Nunu, olha o Nunu, chat Olha que bolas o menor tá tendo Tchau Tá maluco, gente? Mas eu vi isso aqui de longe que é da merda, pô Tão de sacanagem Na calma, na tranquilidade Oh yes, baby Legal, como é que tá o Abe agora? Beautiful Just Beautiful Ele foi Tá morta a Etilzão Deu Ignite ainda Pode deixar, pode deixar, pode deixar, pode deixar Eu tenho muito Cleo aí Avisei Caraca, não consegui Não consegui apertar nada Eu vi eles tomando stun Mas meu W não tá em negócio Era pra eu ter flechada? Pô, não sabia que eu ia tomar EK não, chat Uau! Doidona, tia Tô trolando, velho Mas tudo bem Que isso, tia? Vambora, mano Joguinho bem lentinho, né? 5 kills Que isso, tio Que isso, tiozão É tu que tem que ficar em modo de alerta Deixa eu dar uma barulhada nessa camilha aqui, mano Ela tem bota 2, é uma camilha Mas acho que eu dou uma barulhadinha nela Assim, ó Ô, safadinha Pra que eu tá ela? Puta, o cara é errado Roubou minha catapa Roubou tudo Que é mais nada, não? Agora eu vou pra cima dos caras aqui Olha a vida dele Uau! Oh, shit Tomek, Tomek Relaxa que eu tô, Tomek Então eu quero ser preso Nice Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, chat Uau! Oh, meu Deus Eu fui de prato nível máximo Ele ainda pegou o bagulho Ai, eu fui de prato nível máximo Eu tava dando pro Lucian Cadê o Lucian? Meu Deus, cadê o Lucian? Ele tá aqui Uau! Cadê o Lucian, tia? Cadê o Lucian? Eu queria tanto isso, Lucian Tô, Tomek, hein? Vai, Tomek, tô sendo beitados Cuidado com o tiozão aí Eita O cavalão tá meio puto Ok, ok Extraordinária E eu vou juntando lá pro mid Uma leve diferença de rotaciona Uh, achei alguém aqui Destunei Mano que isso vai muita coisa não Cara, rapaca Recarinha entrou entrando Uau! Evaporaram dois Talvez agora o inibe seja uma boa escolha A Trissana pulou Voltaram, pulou um pouquinho Já pinguei pro meu time Startar o bagulho Que eu sei que os caras Vêm pra cima de mim, chat Tem quatro no bot Tem quatro na botlane, mano E meu time não startou o bagulho, velho Por quê? Por quê? Por quê? Eu pinguei Tô na mente dos malucos, mano Sabia que eles vêm pra cima de mim Com todo mundo Poderia ir reto o mid Talvez, mas vamos voltar, mano Quero que eles vêm pra cima de mim, chat Então eu vou pra cima deles Assim, ó Tá ligado? Eu sou o cara mais tanque do jogo, time inimigo Tá pensando o quê, playboy? Uau! Uau! Matou um juninho Isso Isso Quietinho Isso 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 Ah, eu trolei Será que eu trolei? Eu acho que sim, pro cara eu trodemej Olha isso Olha esse Lúcia, velho Olha esse Lúcia, velho Nice Uh! Didi Mas o joguinho Mac, hein? Pô, mas a Camila e o Nunu também entregaram de bandeja pro pai, né? Cominamos Tchau, tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho